Moradores do bairro Cidade Nobre, em Patinga, denunciam os barulhos provocados durante eventos em uma casa de show. Os vizinhos reclamam de som alto durante a madrugada, badernas e brigas. No último fim de semana, um disparo de arma de fogo foi registrado pela polícia militar. Para muitas pessoas, a madrugada é um convite a se divertir, mas com o som nas alturas. Moradores do bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, já estão cansados. Ao menos duas vezes por semana já esperam pelos problemas, que começam por volta de 11 horas da noite e só termina quando o dia amanhece. A música é alta e cheia de palavrão, baderna, briga, quebradeira e até disparo de arma de fogo. Da sacada de um prédio, um morador usa o celular para gravar tudo. O final de semana é realmente impossível. A gente trabalha de segunda a sexta, quando chega sábado e domingo você não consegue dormir. Muito barulho. Tem o primeiro barulho da boate, de barulho de dentro da boate, que é um barulho que vibra. A gente percebe essa vibração através das portas mesmo, que balançam. Tem o vídeo gravado com o horário desses barulhos, que normalmente é de madrugada mesmo. E aí quando termina, quando diminui esse barulho intenso de dentro da boate, começa o barulho na rua. Barulho de brigas, brigas entre casais, brigas entre pessoas que saem alcoolizadas de lá de dentro, quebrando garrafas, jogam coisas no prédio, na rua, quando a gente sai, seja no domingo de manhã ou na segunda, ela está toda suja, cheia de cacos de vidro. As pessoas sentam em frente ao prédio, saem falando muito alto, porque saem de dentro da boate, com aquele barulho, e saem falando muito alto, xingando, brigando. De acordo com os moradores, os problemas surgem durante os eventos realizados aos fins de semana, em uma casa de shows, que fica em um bairro nobre de Ipatinga. Os vizinhos não aguentam mais tanto desrespeito. O silêncio, que devia vigorar a partir de 10 horas da noite, previsto em lei, é ignorado. O som, quando liga lá, minha filha, ninguém aguenta ficar dentro de casa. E você está pensando em se mudar de novo? Ah, não, agora não, não penso mais não, porque saí do que é meu, pagar aluguel. Então, infelizmente, agora não dá. Só que é que resolve o problema. É, que resolve o problema, né? No último fim de semana, durante um baile funk, uma briga generalizada resultou em um disparo de arma de fogo. Essas imagens mostram o momento da confusão entre várias pessoas na área interna da boate. Um segurança é agredido por um homem, que na sequência é retirado do local. Do lado de fora, mais confusão. Ó, meu carro aí! Ó, meu carro aí, Zé! Ô, ô, meu carro aí! Ó, meu carro aí! Ô, 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 pera aí! Ô, ô, pera aí! Ô, ô, pera aí! Ô, meu carro aí, Zé! O segurança do MC Luan, que faria o show na madrugada de sábado, efetua um disparo de arma de fogo em direção a um homem e o agride com socos. O show não aconteceu. Nas redes sociais, o cantor gravou um vídeo e se desculpou. Então, eu queria pedir desculpa a todos os meus fãs aí que estavam esperando, mano. E, tá ligado? Pedir só para os contratantes terem mais compromisso com a segurança aí de nós, que é artista, tá ligado, mano? E da nossa equipe também, mano, tá ligado? Que tá geral na pista aí, por corre. A polícia foi chamada, mas não houve prisão. De acordo com a PM, este ano já são duas ocorrências de disparo de arma de fogo registradas na boate. Nós estabelecemos um diálogo agora com o proprietário para tentar estabelecer aí algumas medidas de segurança para poder regularizar as situações e evitar esses transtornos, né? Porém, a gente verifica que não é somente a boate que está ali. A gente tem ambulantes que ficam nas imediações, aproveitam o fluxo de pessoas, que também atraem bastante gente, né, para aquelas imediações. Um abaixo-assinado já foi feito pelos moradores pedindo a solução do problema. Agora, eles pretendem acionar o Ministério Público. Para decidir, para ir para o Ministério Público, né? Levar as baixas-assinadas, que vai fazer todos os moradores, e vamos procurar justiça. Eles querem que resolve o problema, né? Queremos que resolve. Os donos da casa de show não quiseram gravar a entrevista, mas em nota informaram que no último fim de semana, o número de pessoas estava dentro da capacidade permitida para o local. Os proprietários disseram ainda que irão reforçar a segurança em dias de evento que houver grande número de pessoas. Agora, sobre a queixa dos moradores, eles não responderam. A equipe da TV Leste, em Ipatinga, entrou em contato com a produção do MC Luan, mas até então não teve retorno. A equipe da TV Leste, em Ipatinga, entrou em contato com a produção do MC Luan, mas até então não teve retorno. A equipe da TV Leste, em Ipatinga, entrou em contato com a produção do MC Luan, mas até então não teve retorno. A equipe da TV Leste, em Ipatinga, entrou em contato com a produção do MC Luan, mas até então não teve retorno.